Uma criança, uma menina, foi vítima de um atropelamento na rua Mitsuki Shimi, localizada no residencial Vistabela, na zona norte da cidade. A criança de apenas 10 anos de idade teve uma fratura na perna. Os socorristas do SEAT foram inicialmente encaminhados para o local, foram para lá para poder fazer avaliação não só dela, mas também da pessoa que se envolveu nesse acidente com esta criança. Infelizmente, uma pancada até considerável no local. Uma criança de 10 anos do sexo feminino foi atropelada por uma motocicleta na rua Mitsuki Shimi, em frente à escola municipal Américo Sabino Coimbra, no residencial Vistabela, zona norte. Cabo Volovisque, como estava a criança? A princípio que gerou mais importância é essa fratura na perna, a princípio completa, em tíbia e fibra, próximo ao tornozelo. Pode ser que seja um tratamento cirúrgico, mas agora vai ter que levar para o hospital o pronto-socorro ortopédico a olhar essa lesão aí. Mas a princípio, o crânio, a coluna vertebral está tudo preservado, consciente orientado, tanto que a gente não colocou na tábua por conta disso. E até mesmo parece que foi de baixo impacto, mas como a criança ou qualquer ser humano aí não é capaz de assegurar ou ter resposta ao impacto, conseguir absorver. Agora vai ser encaminhado para o hospital, vou acionar agora a polícia de trânsito que é até para fazer o boletim de ocorrência por parte do trânsito, e mais a parte de acalmar aí os familiares. Agora, a condutora da motocicleta também ficou ferida aqui, né? Ela não quer atendimento, né? Eu fiz uma avaliação prévia dela ali, ela só tem uma contusão, região ali de dorso, mas a princípio, região de coluna, crânio, está tudo preservado, está deambulando, não tem nenhum sinal de fratura, ela mesma recusou o encaminhamento para o hospital. O tio da menina que foi atropelada na frente da escola no residencial Vista Bela, o Douglas, fala com a gente, ela estava saindo da escola? Não é a primeira vez que acontece acidente aqui já, já é a segunda vez. Toda vez é essa banderna. Pessoal correndo, alta velocidade, pessoal não respeita as crianças saírem daqui, já é várias vezes que acontece isso. Então, a gente já pediu pela CMTU, para a CMTU vir aqui e ver o que está acontecendo, colocar alguma faixa elevada, porque está demais aqui, está demais mesmo. Não é uma reclamação, duas, três, não, é várias reclamações aqui. As crianças que estudam nesse colégio aqui, tem horário de saída, horário de chegada, mãe, pai, vem buscar, mas isso aqui está uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Aumentou muito o número de pessoas moradores aqui e vai aumentar mais ainda, né? Vai aumentar mais ainda. Então, CMTU, por favor, providência, toma providência nesse lugar aqui, porque está saindo condomínios aqui, aí agora vai ter uma creche aqui do lado aqui, então a gente está pedindo providência nesse bairro, porque é uma, duas, três reclamações e até agora nada. Então é melhor fazer uma faixa elevada aqui que fica mais fácil. Douglas, quantos anos tem a sua sobrinha? Ela está com sete anos. Estava atravessando a via aqui? Isso, ela estava atravessando, né? Aí ela não viu a moto, aí a moça ali também ficou com medo, né? E ela não viu a criança e atropelou. Inclusive a motociclista está ali para ser atendida também? Isso, ela está ali, acho que ela está com uma dor na lombar, né? Uma dor muito forte na lombar ali. Eu acho que ela também vai ser atendida pelo pessoal do SAMU aí. Mas agora a gente ficou até feliz, né? De ver sua sobrinha ali dando risada, foi entrar na ambulância, está ali provavelmente com uma suspeita de fratura, mas está bem, né? Sim, ela está bem, graças a Deus, né? Nada grave, só uma lesão ali no tornozelo ali. Entrou sorrindo, sorridente. Ela é uma criança, assim, sorridente. Os professores ajudaram bastante aqui também, né? Sim, ajudaram, colocaram os cones, né? Sinalizando aqui. Eu quero agradecer os professores que estudam, que dão aula nessa escola, né? É um dos professores muito bom, né? Que Deus continue abençoando esses professores, né? E aí E aí E aí